Os planos que foram embora Tudo que se perdeu O que era festa agora É luto do que já morreu Não pode pensar que esse é o teu fim Não era o que Deus planejou Levante-se do chão, rega o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, eleva-me as águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Refrido Os planos que foram embora Tudo que se perdeu O que era festa agora É luto do que já morreu Não pode pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, rega o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, o teu azeite em minha dor Restitui Restitui, eleva-me as águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui E o tempo O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Rebrogamado ao que clama Chega porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame Enquanto eu azeite em minha dor Restitui E levo as minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Ah, molequinho Restitui, meu Senhor Essa lágrima maravilhosa Estou esperado Vamos embora Restitui 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 Muito bom, gente Nada melhor Do que hoje Um dia maravilhoso Que dia é hoje Que sol maravilhoso Obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Bora lá Domingo Domingo Quero te encontrar E te dar vida Abra o coração Tudo tem sentido e tem razão Quero ouvir Bola do osso no meio Chega mais perto de mim Passarei conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Pior é te perder Pior é te perder Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo meu sofrer Todo meu sofrer E desabafar Bola do osso no meio Chega mais perto de mim Passarei conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo fosse bem melhor Pior é te perder Bola do osso no meio Chega mais perto de mim Passarei conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo fosse bem melhor Pior é te perder Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Alô, choro, sambaro Tamo junto, rapaziada Vamos embora Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quê? Quanta desilusão Pro meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez E conseguir O acalando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que me abordou Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que me abordou Meu coração Destino 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 O que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidades Alguém que me ame de verdade Fala rapaziadinha Quero apenas um dia poder O que fazes assim Quero apenas um dia poder Enfrente o mal Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que recado experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar Eu já sofri por amar assim E desde que mais foi tudo em vão Só se entrega Só se entrega a quem te merecei Não me soldado Nem vendendo É como o ditado diz O meu monselho É pra te ver Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Pega a cabeça Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que recado experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E desde que mais foi tudo em vão Pra quem? Pra quem? Pra quem? Se dorme lá Se dorme lá Pode encontrar Que te ame Com toda força e a dor E assim Se dorme lá Tem que lutar Tem que lutar Lutar, 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 lutar Não se abater Só se entrega Só se entregar A quem te merecei Eu não estou dando Nem vendendo É como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não me estudando Nem vendendo É como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver E aí? O meu conselho é pra te ver Feliz Vamos de samba, rapaziada Samba A gente não perde o prazer de cantar Carinha E faz de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantans Em seu ecoar O samba se refez O canto nos faz reduzir Podemos sorrir outra vez Samba Étero o delírio de um compositor Que nasce da alma se bela e sem dor Com simplicidade não sendo vulgar Obrigado, meu Deus Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso guitar Esse samba é pra você A criticar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Pra não se impedir Você no samba Eu canto samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar As batucadas dos nossos tantans É Em seu ecoar O samba se refez O canto nos faz reduzir Rodemos o que tamo juntinho, rapaziada Samba Étero o delírio Étero o delírio de um compositor Eu, eu, eu Que nasce da alma se é bem seguro Com simplicidade não sendo vulgar Deixa comigo Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso guitar Esse samba é pra você A criticar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Rapaziada de casa O samba floresce do fundo do nosso guitarra É bonito de se ver Você não sabe mais vai ter que aplaudir Você não sabe mais vai ter que aplaudir Você não sabe mais vai ter que aplaudir Vamos embora Essa canção, tudo a ver com o que a gente tá passando, gente A gente ri, a gente chora, mas nós estamos sempre de pé Por fé e Deus Vamos embora Você já não quer mais amar O homem está sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vai se entregar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas ele tá aqui pra ajudar E não deixa esse bago afundar Vem! Essa vida Ah, moleque Essa vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Essa vida Essa vida de cão É assim que se faz, meu irmão Vamos juntos A gente tem mais que lutar Seguindo a sala de letriz Seguindo a sala de letriz Sonhar e tentar ser feliz É pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos Do negro ou do rock, sempre usando gel, hein? Vamos embora! Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração É da vida, é da vida de cão Muito bom, gente! Vamos falar de amor, rapaziada, com aquela devassa geladinha em casa, hein, gente? Show de bola! Vamos relembrar aí anos 90 Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de tudo no ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a doma santa que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Eu sinto um estoque de olhar Me sinto tão carente a consequência dessa dor Que não tem dinheiro e tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nele seja a minha solução Então eu chego em casa, tô doido e embriagado Vou enfrentar no copo de tomar o meu coração Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco, hein, gente? Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de tudo no ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a doma santa que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Sempre estou aqui de olhar Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco, hein, gente? Só por causa de você Só por causa de você Que se chama amor Que se chama amor Amor, amor Amor, amor Tumou conta do meu ser Valeu, rapaz, e a dia Dia a dia, pouco a pouco E eu tô ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Vamos embora Mais uma, gente A gente tem tudo pra dar certo O que que tem, rapaziada? Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito O que que tem? Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Fica comigo O menino é gostoso Te vai chamar Eu te preciso, então Tira a calça de Bota o fio dental Porém na você É tão sensual Tira a calça de Bagodinho, irmão Porém na você É tão sensual Daria o nosso amor E aí Do rádio nosso som Imagina a nossa cor Nossa cor Então diz Marrom, bombom Marrom, bombom Essa é a cor Nossa cor Marrom Marrom, bombom Marrom, bombom A nossa cor Nossa cor A gente tem tudo pra dar certo O que que tem? Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar De frente pro rio aqui, hein Fica comigo O menino é gostoso Te vai chamar Eu te preciso, então Tira a calça de Bota o fio dental É tão sensual Tira a calça de Bota o fio dental Porém na você É tão sensual Daria o nosso amor Onde? O rádio nosso som Tem magia Nossa cor Essa é a nossa cor Marrom, bombom Marrom, bombom Nossa cor Marrom, bombom Marrom, bombom Era só dizer pra mim Que não queria mais Que tudo se acabou Como o vento forte que passou Eu chamei E hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Meu lugar aqui Me perdoa coração Quando eu faço assim Você levou O meu amor E de você Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito O jeito de ser Era você Você vai O meu jeito de ser O meu jeito de ser Era você Era só dizer pra mim Que não queria mais Que tudo se acabou Tu é bom Tu é bom Como o vento forte que passou Eu te amei E hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Me perdoa coração Me perdoa coração Então eu faço assim Você levou O meu amor O meu jeito de ser Eu posso te amar Eu posso te dizer Simbora galera Balança meu compa O que que eu vou fazer com essa tal liberdade Se sou lá solida pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe É rapaziada Eu andei errado Eu pisei na bola Porque quem faz amor Vai por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é um antigo Não é assim que acaba O ator de paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Não me perdoa coração Você é tudo o que eu queria Quero te beijar Te desejo noite e dia Não me perdoa coração Você é tudo o que eu queria O que que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e ligo de você Eu sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Você é uma bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é um antigo Eu troco a liberdade Pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Não me perdoa coração Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero te beijar Não me perdoa coração Vamos embora rapaziada Mais uma canção pra gente relembrar Grande sucesso aí em São Vento Vamos mais um Quem lembra dessa aí em casa Queria agradecer a doutor Falcão E toda a banda dos cacos aí Pela moral valeu Essa daqui é pra gente Viu Falcão Um abraço aí meu grande amigo Valeu barulho É nóis A gente sabe o que é amor Quando simplesmente queima o coração O som desmolhar O toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo tremendo Toda voz não quer sair Os sonhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir E meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim E meu amor Não tem de mão Você já é a dona A gente sabe o que é amor Quando simplesmente queima o coração O sorriso olhar O toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo tremendo Toda voz não quer sair Os sonhos não conseguem mentir Pianinho Pianinho A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção Tão vela Ou a história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Suécia de juízo Não dá não Vem, vem É meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei Vem, vem é o amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, vem é o amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem, vem é o amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, vem é o amor Não faz assim Vem, vem é o amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Beleza, gente? É de casa Quem gostou, bate palma, que a gente gosta, valeu Vamos juntinho Mais uma, rapaziada Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre ter O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase o quê? Quase me enlouquecer Já comigo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e contou no emoção A verdade é que eu minto que eu vivo só se você te esquecer E depois que acabou a ilusão que eu criei E você só foi embora, a gente só perde o tempo de correr Já não sei que amor que será que eu falei Dá pra ver esses olhos com a voz se mete e põe prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois que acabou, a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a chance só perde por tento correr Já não sei que amor, será que eu falei? Dá pra ver nessas horas que a moça se perde depois do prazer E a dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade Olha, parceiro Diego E quando o desejo vem, é você homem que eu chamo Olha, eu te digo, eu o chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade Eu amo E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Valeu, muito bom